Oito de setembro, 11h43. Fórum local, sala de espera número um. Ah, amnésia? Não acredito que o meu advogado vai me defender estando assim. Eu, ah, não. Por que você não me contou, senhor? Ah, me desculpa por não ter falado nada. Ah, já sei o que fazer. Eu já ouvi dizer que dá pra resolver isso com um baita choque do seu sistema nervoso. Vai, abaixa a cabeça aí, um chute corval é tudo que você precisa. Epa, não, 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 não. Essa eu, essa não. Essa eu vou passar. Bora lá, vai. Foi mal. Sempre que vejo pessoas com problemas difíceis, eu deixá-los em paz. Tenho essa mania de me meter nos problemas dos outros e tentar resolvê-los. Ah, bom, o problema com a minha cabeça não é algo assim que você vai dar conta. Olha. Nossa, eu errei a vai de novo. Olha, estamos aqui para resolver o seu problema agora. Depois a gente se vira com o meu. Por enquanto, que tal refrescar a minha memória com informações? Mas é claro, seria um prazer. Ah, bom, acho melhor eu começar dizendo o meu nome e tudo sobre mim. Não, não, não. Tudo bem. Sério, essa altura do campeonato eu te conheço muito bem. Eu queria saber se você poderia me ajudar a descobrir o que eu sou. Nossa, eu ia começar a absejar. Eu não sei porque quando eu começo a falar eu começo a absejar. Então, meu nome é Fênix Veríssimo. Que nome esquisito. Hum, a coisa tá feia. Você não se lembra mesmo. Aqui vai uma sugestão, senhor. Com o seu cartãozinho de volta e vê se isso ajuda. Ah, isso é um cartão de visita? Foi você que me deu. E é o meu bem mais precioso. Eu vou te emprestar agora, mas devolvo depois, tá bom? Ah, tudo bem. Tem uns números escritos no verso do cartão. Ah, esse é o número do seu celular. Ok, temos aqui o telefone. Ou o número do telefone. Acho que deveríamos parar de falar sobre mim. E começar a falar sobre esse caso agora. Esse... Esse caso? Aham. Você tem algo em mente que possa me ajudar com isso? Hum, o que eu poderia dizer? Hum, não consigo pensar em nada. Além do incidente com aquele celular mais... Ah, celular? Isso, você tava toda empolgada enquanto a gente falava isso no centro de detenção, senhor? Hum, então anda logo e me conta. Isso pode ser algo muito importante. Tá, entendido. Isso foi no dia do crime. Era quase seis da tarde. Eu achei um celular na rua enquanto andava com o Edinho. E de repente, o celular começou a tocar. Hum, alô? Ah, que maravilha. Estava procurando meu celular. É, ele é seu. Ah, que bom que você ligou a gente e se encontra... E eu posso te devolver. Estarei aí, rapidinho. Ah, desculpa. Eu não sei o seu nome ainda. Ah, você poderia me chamar de Gisele. A gente marcou as seis da tarde. Eu e a Gisele ficamos esperando a pessoa aparecer. Mas ela nunca apareceu. Hum, então onde... Então onde estaria esse tal celular que você achou? Eu tenho ele pra você a ontem. Hein? Pra mim? É o celular que tá no meu bolso? É, este aqui? Você acha que ele tem a ver com este caso? Eu... Eu não faço ideia, mas... Eu sei que eu fiquei empolgado. Ah! Você tá aqui o tempo... Eu não sei quem é, então eu não posso fazer uma voz ainda. Ah, tá. Você me empresta mesmo. Eu te liguei um milhão de vezes, mas você nunca me atendia. E quando fui te procurar, lá na sala de audiências, todos já tinham ido embora. Eita, e quem é essa garota? Deixa eu me adivinhar. Era pra eu saber quem é essa daí também. E aí, você de novo. Opa! Bom dia, Gisele. E bom dia pra você também, Alice. E aí? E aí? Como é que tá indo? Existe algo equivalente. É pior que... Tá, não fica. É... E se eu te disser que vai tudo numa boa? É isso aí, Alice. É o resgate. Uma prova super, ultra, mega importante. Aqui está, Vero. Aquela coisa que você queria que eu trouxesse. É... Eu precisaria de mais pessoas pra fazer voz feminina. Eu preciso chamar uma mulher. Mas, continuando. Valeu, mas... O que é isso aqui? Uma lista? Tem nomes de umas 20 pessoas e números de telefone inscritos nessa lista. Mas foi fácil. Não foi fácil, mas eu consegui achar uns podres. Parece que eles estão aprontando uma. Aprontando? Tipo... O quê? Tem um bando de vigaristas que a polícia vem investigando ultimamente. Eu acho que eles fazem parte daquele grupo. Tá, lista de nomes juntados aos autos do processo. E por que um bando de vigaristas iria dar as caras em um caso como esse? E eu lá vou saber? Hum... E onde você arranjou essa lista pra começo de conversa? O quê? Você não se lembra, não? Foi você quem pediu pra pesquisar sobre isso ontem. Ah, é mesmo, é? Esses números estavam na memória daquele celular que a gente já lhe achou. Hum... Então... É daí que eles surgiram? Você tá esquecida bem esses dias, hein, velho? Tomara que não vire uma velha cagá que nem você tá virando. Alice! O Senhor Veríssimo! Senhor Veríssimo, o recesso terminou. Por favor, traga a ré e volte para a sala de audiências imediatamente. O pai, é melhor a gente ir andando, gente. Fala mais da sua velhice depois, Vero. Nos deixe de sorte. Parece que eu tenho todas as peças. Bom, mais ou menos. Tudo que eu preciso fazer é juntá-las. E eu não irei perder. Custe o que custar. Anda logo, Vero. Vamos apertar o passo. Tá, vamos. 8 de setembro, 11h54. Fórum local, sala de audiências número 2. Dando continuidade aos trabalhos, por favor, chame a próxima testemunha, Senhor Dóris. Sim, Meritíssimo. Mas antes disso, eu gostaria de dizer uma coisinha. O que foi, Senhor Dóris? É sobre a próxima testemunha. Ele tem uma seda mania de falar coisas que podem provocar mais irracionais das pessoas, sabe? Então eu gostaria que o tribunal fosse mais tolerante. Então, introdução não se faz necessária. Chame logo a testemunha, por favor. Sim, Meritíssimo. A acusação chama a sua próxima testemunha. O andarilho que estava vagando pelo parque no dia do crime. Por favor. Engagei. Por favor, diga o seu nome para o tribunal, testemunha. Peraí. Ele tem que ter uma voz, né? Eu meio que já fiz a voz dele lá no começo, mas... Vamos de fato adicionar uma voz para ele. Antes disso, eu gostaria que me esclarecesse uma coisinha. Tem. Ah, tá tudo bem. Pode falar. Você acabou de introduzir um bonitão aqui para todo mundo no tribunal, não é? Algo como o andarilho que estava vagando pelo parque. E eu falei assim, foi? Eu não vou tolerar isso, não. Agora fica com a minha imagem manchada nesse tribunal. Claro que te chamar, mas depois que você traste daquele jeito, tudo em minha vida é uma vida bem luxuosa. Eu amo mesmo apenas a uma universidade, sabe? Eu estava em um rígido, uma bagosa. Tá bom, tá bom. Eu já entendi. Desculpa, serei mais cauteloso. A partir de agora, tudo bem? Qual é a desse cara? Parece um rádio ambulante. Eu não tenho o que... Eu tenho quem queria esse doido. Oh. Oda, carros, mulheres, óculos, é claro. Não é verdade. Só a universidade de primeira. Óculos, mas você nem está usando... Já basta. Diga o seu nome, testemunha. Oh. Ah, então é assim que você joga, né? Usamos seu poder e influência para oprimir os mais jovens. Eu conheço bem esse seu tipinho. Vocês, velhotes, e seus truques nojentos só que ia funcionar comigo, né? Hoje não, querido. Me perdoe se isso não ocorrerá novamente. Misericórdia. Tá desculpado. Muito bem. Acho que eu deveria te dizer meu nome. Eu sou Ricardo Maurício, um andarilho prodígioso formado em andança, por assim dizer. Podemos dizer que eu seria como universitário de passagem. Senhor Ricardo Maurício, no dia do crime você estava passeando pelo parque, correto? Puxa, mas você me cismou com essa palavra, hein? Mas, né? Fazer o quê? Vou logo avisando que eu não sou um garotinho passeando com a mamãe. Para sua informação, eu... Enfim, diga logo. Diga logo que você viu no dia do crime enquanto vagava pelo parque, por favor. Aí, ó. Você falou de novo. Vagava. Sabe você? Fale logo que você viu, senhor Ricardo Maurício. Ok, depoimento. Eu fiquei no parque durante a tarde toda. Perdido em meus pensamentos sobre a vida. Eu não lembro muito bem que horas eram, mas creio que já havia passado as seis da tarde. De repente, um policial cai de um ponto acima, bem diante dos meus olhos. E possivelmente, eu olho para cima, então me deparo com uma bela mulher. Obviamente, eu não lembro daquele rostinho lindo. Ele pertence àquela... É bem ali. Eu tinha falado e eu não lembro, mas eu lembro. É corrigir. A única coisa que eu vi foi a banana que eu... A única coisa que eu... Peraí, peraí que eu vou dar um descanso aqui. A única coisa que eu vi foi a... A única coisa que eu vi foi a banana que caiu junto com o policial. Hum, esse depoimento foi sem dúvida alguma irrefutável. Irrefutável? Fero, viu só o que ele acabou de dizer? Aham. Ué, só tem isso pra dizer? Como pode ficar tão calmo? Hum, que estranho. Eu sinto que a minha mente está bem relaxada. Eu devo estar assim porque... Eu acredito na minha cliente. Tá falando da Gisele? Ah, sim. E se ela for mesmo inocente? Então isso só pode significar uma coisa. Aquele cara tá mentindo. Muito bem. Pode começar a sua inquirição, senhor períssimo. Ah, ele ia descobrir a verdade. Não importa o quão boas as suas mentiras sejam. O que eu vi naquele dia? Ok, vamos lá. Incrição. Eu fiquei no parque durante a tarde toda, perdido em meus pisamentos sobre a vida. Então você ficou no parque a tarde toda. Parece que você tem bastante tempo livre, hein? Hum, isso foi bem ruim da sua parte. Mas sinceramente, não estou surpreso. Isso já era de esperar de alguém se formando uma faculdade lixosa e sem renome. Le... Le... Leixosa e sem renome? Olha, eu sei que é difícil para um primata como você ser capaz de entender isso, mas... Eu penso bastante sobre o futuro da nossa querida nação. Mas você acabou de dizer que estava pensando em qual universidade você deveria ir. Ah, me poupe, né, querido? A qual universidade irei será... A qual universidade irei será algo que afetará o futuro do nosso país completamente? Que melequento mais abusado. Eu não me lembro muito bem que horas eram, mas... Creio que era... Já havia passado as seis da tarde. Como você sabia que era... Zero? Pelo que pude ver, você não está usando um relógio. Isso é o melhor que pode fazer? Você acha que vai conseguir me refutar desse jeito? Não passa de um tendencioso qualquer visto. Pelo visto, você não é má muito inteligente. E essa convocância dele é simplesmente insuportável. E agora, o que eu faço? Vamos pressionar ainda mais. Responda a pergunta. Como você sabia que horas eram? Hum... Tess, Tess, eu acredito que vou ter que aturar um verbo bem que nem você. Você é bem superficial. Tudo que faz é bater na mesa e apontar na cara das pessoas. Hum... Me parece que eu não tenho escolha, não é mesmo? Iria explicar de uma forma que até o imbecil com você seria capaz de entender. Sabe, tinha uma coisinha que as pessoas chamam de relógio lá no parque. Sacou? Você sabe o que um relógio faz, né? Um objeto que indica as horas. Como dá pra ver, o relógio está na foto da cena do crime, senhor Veríssimo. Ah... E não é mesmo? Olhei para o relógio e foi assim que eu soube a hora. Na minha opinião, todo esse conceito é um absurdo que os seres supremos viveriam impressionado conceito como esse relógio. Ah, uma ideia ridícula, não é ser uma restrição. Ah, pronto. Começo só a tagarilar. Que nem um doido de novo. Fora que tá mais pra perda de tempo supremo, isso sim. Voltando ao assunto. De repente, um policial cai de um ponto acima, bem diante dos meus olhos. E como sabia que ele era um policial? E deu pra ver que você não sabe o quão bom é o meu poder de dedução? Com o seu olhar, eu pude dizer que a ocupação daquele homem, aquele cabelo horroroso, aquele era um policial, não era uma gravada mal feita e preguiça, e além do porquê, ele tava usando um uniforme de policial. Pera lá, não era pra ele ter dito isso antes? Nossa, tô impressionado, viu? Ô, Verô, será que ele descobre a minha profissão só de olhar? Se nem eu descobrir isso ainda, quem dirá ele? Impossivamente, eu olho para cima, então eu me deparo com uma bela mulher. Um momento! Você tem certeza de que viu bem o rosto dela? Hum? Sabia que os animais têm umas coisinhas chamadas... Olha, senhor velhíssimo, pra enxergar e tal. Nós, humanos, temos dois deles, até mesmo você. Surpreso, né? Pois é, eu também estaria. Não estou nem aí se eu tenho um ou dois olhos. Você viu ou não? A testemunha já estava chegando nessa parte do depoimento. Meritíssimo, exijo que o senhor Veríssimo não fique gritando durante a ingressão. Protesto, aceito. Senhor Veríssimo, tenha calma e evite ficar tão agitado na audiência, sim? Eu estou tentando, mas bem, vocês poderiam colaborar, né? Oh! Já parou de dar apetite? Pois eu gostaria de continuar o depoimento, se estiver tudo bem. Obviamente, não me lembra daquele roxinho lindo, ele pertence àquela adorável ré bem ali. Você tem certeza absoluta de que não cometeu um engano não, né? Olha, não vai achando que eu tenho uma vidinha medíocre que nem a sua, não. Digamos que eu seja um produto de marca enquanto você é a cópia barata do camelô. E sendo assim, é impossível, impossível para um ser maravilhoso como eu ter cometido um erro. Mas é claro, mas é claro. Você notou algo a mais de interessante, testemunha? A única coisa que eu vi foi a banana que caiu junto com o policial. Um momento! Uma banana? Bom, na verdade era mais que uma. Estava mais para um cacho de bananas. E por que diabos um cacho de bananas estaria lá? Hum? E como é que eu vou saber? Só testemunhando o que eu vi aquela hora, horas. Ué, mas que estranho. Jerry nunca mencionou um cacho de bananas enquanto falava da cena do crime. Só pode ser isso, Vera. Ele deve estar mentindo sobre as bananas. Hum, ele poderia estar, mas... Não tem motivo para ele mentir sobre haver um cacho de bananas na cena do crime. Se não for uma mentira. Bom, pode ser que tenha visto alguma coisa pensando que era outra. Se ele confundiu alguma coisa com um cacho de bananas, então seria um equívoco? Pense, Fênix, pense. Se a minha cliente é inocente, então ela está mentindo sobre o que ele disse ter visto. Ou seja, se temos um jeito de provar que ele está mentindo. Sim, exatamente isso que a gente precisa fazer. Ela está certa. Essa garota é bem esperta. Só que... Só queria poder me lembrar de quem é ela. Está tudo bem contigo, Vera? Ok, vamos lá. É... Vamos avançar aqui, então. Opa, avancei até demais de novo. Segunda vez que eu faço isso. Ok. Cacho de bananas. Vamos lá. Opa. Não, 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 não. Eu voltei, eu voltei. Estou errando os botões aqui. Vou ter que clicar com o mouse mesmo. Aqui. Ele confundiu o cacho de bananas com... Ele confundiu a luva de beijo com o cacho de bananas. Senhor Ricardo Maurício. Eu estou com o cacho de bananas que você viu bem aqui. Ah, então você também sabia das bananas? Por que não me disse antes? Hum. Mas não vai se achando que vai arrancar mais informações de mim com isso, não? E aí que você se engana. Senhor Veríssimo, qual seria o significado disso? Isso é uma luva de beijão. Ah, hein? Como é que é uma luva de beijão? Olha, está uma delícia, viu? Quer um teco? Ah, isso... Isso não era... Isso não era, não. Ah, isso não era, não. Meretíssimo, acredito que isso prova uma coisa muito importante. A testemunha... Tem a visão ruim. Aliás, quantos graus de miopia você tem em cada olho? Ah, como? Por que você está perguntando sobre isso do nada? Não é nada. Veja bem, Meretíssimo. É bem possível confundir a luva com um cacho de bananas e... Na verdade, não é não. Protesto negado. Você é igualzinho àquela gentúlia e sabe bem que eu estou falhando. Falando, falando. Você é que nem aquele galinho e capaz de... Possibilidades. Claro, afinal de contas, aquilo não é uma luva entretando. Quando eu vou mais assim, as coisas concordam? E é por isso que eu perguntei sobre seus graus de miopia. Meu... Meu... O fmato disse que é 20 barra 200, tá? Aposto que vai dizer que isso é ruim, não é mesmo? E é por isso que você não está usando seus óculos hoje? Ahn? É... É que eu perdi o meu paro de óculos recentemente, sabe? Eu já ia mandar fazer um lovo essa semana e eu ia lá na ótica. Mas meus óculos não são um modelo comum, então levaria tempo para encomendar e... E no momento que você testemunhou o crime, estava usando óculos? Ahn? Então, testemunha? V-V-V-Vou ser um homem comum e imensurável sempre de praticar o mal. Você é que nem as pessoas, senhor João Arca, corajosa, corajosa, pessoas horrivelmente injustas. E mesmo assim, com quem manda a bíblia, não... Ou seja, você não estava usando seus óculos naquele momento. Portanto, mostra-se impossível que a testemunha pudesse identificar tanto a suposta mulher... ...quanto a represente aqui nesta audiência com a mesma pessoa. Ahn? Ahn? Mas era só um pouco mais de dois metros e meio a diferença. Era muito bem possível para ele ver o rosto da culpada lá na parte superior, sim. Hum... Testemunha, por favor, tenha mais cuidado ao depor. Lembre-se, a vida de uma pessoa está em jogo. Hum, sim, miretíssimo. Pois bem, continue com o seu depoimento, por gentileza. Por favor, conte para o tribunal o que aconteceu após você testemunhar o crime. Olá, depoimento. O que aconteceu depois? A mulher que estava lá em cima fugiu assim que ela notou que eu estava lá. Imediatamente eu liguei para a polícia para poder denunciar o crime. Quando fiz a ligação, deviam ser 6h45 da tarde. Hum... Acho que eles deviam ter muito tempo livre. Já chegaram nos 10 minutos. Hum... Então a pessoa que estava na parte superior ouviu e acabou fugindo. Sim, correto. E por isso que... Hum, peraí. E é por isso que até mesmo alguém que não tem um cérebro superior que nem o meu... Saberia que ela é a culpada. Você pode encriar a testemunha agora, senhor Veríssimo. Alma... O que aconteceu depois? A mulher que estava lá em cima fugiu assim que notou que eu estava lá. Um momento! Ela fugiu sem mais nem menos? É isso aí. Ela me viu e fugiu com as asinhas entre as pernas. Ah... Ah, foi mal aí. Deve ser difícil para um sem erudição com você entender um trocadilho, não é? Olha, até que eu levei um tempinho para entender essa. Mas se ela fugiu na hora que você viu... Ah, peraí. Mas se ela fugiu na hora que você a viu, Como que você pode afirmar que era a minha cliente? A testemunha já respondeu a sua pergunta. Ela já havia dito que a ré é responsável. Verdade, senhor Veríssimo. Teria de retirar essa pergunta dos registros. Hum... Como posso arrancar mais informações dele? Imediatamente, eu liguei para a polícia e poderei denunciar o crime. Quando eu fiz a ligação, deveria ser 6h45 da tarde. Eu quero ver... Eu quero conferir um negócio aqui, ó. 6h45. Aqui não tem, cara. Aqui... É que não dá para saber ali também o horário. Mas sei lá... Vamos supor que aqui seja a hora, né? Parece que está apontado para 7 horas. Espera aí. Mas vamos falar. Demoraram uns 10 minutos para chegar. Não. Fala do crime 2. O que mais temos aqui? Vista de nomes. Distintivo. Celular. Opa! Hora da morte. Seis e nove às dezoito e vinte e oito. Causa, pisco. É... Lembrando, o celular dele parou de... O celular não. O relógio dele parou de funcionar assim que ele caiu, né? Ok, vamos lá. Senhor Ricardo Maurício, poderia dar uma olhada nisso daqui? Você está falando do relatório da autópsia? De acordo com o relatório, o crime correu às seis e vinte e oito da tarde. É? Você havia dito que a polícia havia chegado logo após o crime acontecer. Porém, no momento em que você ligou para a polícia, já havia dado seis e quarenta e cinco da tarde. Havia uma diferença de quinze minutos aqui. Você vai negar isso? Eu acho que o tribunal gostaria de saber o que você estava fazendo nesses quinze minutos. A testemunha ficou aterrorizada após presenciar um crime tão idioma. Era de esperar que ele ficasse meio atordoado e... Quinze minutos é tempo até demais para ficar meio atordoado. Senhor Ricardo Maurício. Sim? Explique-nos, o que você está fazendo durante esses quinze minutos? Responda a pergunta. Então... O telefone... Digo... Fala logo! Eu fiquei procurando por um orelhão. Um orelhão? Então quer dizer que você estava... Não tem um celular? Hum... Você e essas perguntas é como se você estivesse tentando abrir uma boneca russa. Você deve se achar o bonzão, né? Testemunha! Eu parti o celular e pronto. Está feliz agora? Hum... Você perdeu? Inacreditável. Primeiro os óculos e agora o celular. Você deve ser bem distraído, já que fica perdendo as suas coisas tão frequentemente. O que foi? Vai me dizer que esses seres supremos como eu não podem perder nada por aí? Você nunca ouviu falar de tal gênis única? São pensamentos que era que vinha ajudando. Eu não espero ignorante qualquer. Seu bosta! Ah, mano. Ah, mano. Epa, pera um minuto aí. Ele perdeu o celular? Pera, o aquele celular, será que... Você está falando do celu... Peraí, foi errado. Você está falando do celular que a Gisele achou? Não, não pode ser. Poxa, é só eu não esperar. E agora o que eu deveria fazer? Vamos perguntar mais. Senhor Ricardo Maurício, onde está o seu celular neste exato momento? Está ficando todo agitadinho assim, por quê? Não vai pensar no coisa errada, não. Fica você sabendo que eu já achei o meu celular. Olha só, está bem aqui. Ah, entendi. Parece que ele achou o celular. E eu achando que esse celular aqui era o dele. Muito bem, acho que demos um jeito de esclarecer essa dúvida. Quando o crime ocorreu, a testemunha estava sem o celular, por isso havia o perdido. Sendo assim, o motivo para ter demorado tanto para ligar é porque deveria estar procurando por um orelhão. É, resumindo, foi bem por isso aí. Acho que esse seria o melhor jeito de descrever a situação. Você tem mais alguma pergunta, senhor Veríssimo? Tem, eu tenho. Meritíssimo, o depoimento do senhor Ricardo não faz o menor sentido. Eu não, eu não acho que a testemunha nem sequer precisou ficar procurando por um telefone. Como usa dizer isso? Você não pode ir acusando assim, sem mais nem menos. Você tem prova disso, não tem? Bem, sim, é claro que eu tenho. Essa prova aqui deve ser boa o suficiente, eu acho. Muito bem, vamos ver essa prova então. Por favor, mostre-me uma prova de que a testemunha não precisa procurar um orelhão. Olha, vamos aqui, senhor juiz. Olha, o cara morreu e tinha um orelhão aqui. Foi bom eu ter olhado aquele relógio naquela hora, porque eu não tinha certeza de que horas eram, mas eu reparei bem o orelhão aqui, então vamos lá. Toma essa! Toma essa. É bem simples, na verdade, nem uma olhada nisso aqui. A foto da cena do creme? O que tem de errado com essa foto? Ah, não tem nada de errado com ela, não. Mas se não entendeu o que eu quis dizer, a alvela, então você tem algo de errado. Não! Ah, é um orelhão. Correto. Tudo que a testemunha precisava era dar três passos. Senhor Ricardo Maurício, por que não usou o telefone que estava na sua frente? Ah, é um orelhão. Ordem, ordem no tribunal. Com, com, com que fato ele ter denunciado o creme só depois de um tempinho serve como prova? Contesto! A testemunha não nos diz que estava fazendo durante esses quinze minutos. Cheal bastante para duvidarmos da viracidade do depoimento. Sim, isso é verdade. O que tem a dizer quanto isso, testemunha? Então, o celular aqui deve ser dele mesmo, veram? Ele deve ter matado o Edir para pegar o celular de volta. Então, não tem motivo para ele ter cometido o assassinato. E além disso, nós ainda estamos com aquele celular que ela achou de qualquer forma. Hum, mas e se ele não estivesse procurando o celular? E se procurando por uma outra coisa? Será? Senhor Felíssimo. Sim, Meretíssimo. Tem algo em mente que gostaria de compartilhar com o tribunal? Você pode explicar o que a testemunha estava fazendo durante esses quinze minutos? Sim, eu tenho uma ideia. Só uma explicação possível aqui. Hum, muito bem. Vamos ouvir o que tem a dizer. Porém, esteja avisado que sua explicação não for convincente. Você será penalizado, pense bem, antes de explicar, Senhor Felíssimo. Sim, Meretíssimo. Eu não devia ter dito que havia só uma possibilidade. Por favor, mostre ao tribunal a prova que pode responder a seguinte pergunta. Por que a testemunha não ligou para a polícia assim que a pôde? Hum, vamos ver aqui, ó. O celular. A Gisele encontrou isso. Ela entrou no contato. Peraí, precisamos... Aqui, ó. Perfis. Eu acho que eu vou apresentar... Eu não lembro o que que era, mas eu vou apresentar o Edir. Toma essa! Ah, não. Esta... esta deve ser a prova que irá convencer todo mundo aqui. Hum, deve ser? Ah, é que parecia uma boa mostrar essa prova aqui. Hum, hum. E talvez devesse apresentar uma prova melhor para o tribunal. Ah, sim, mas é claro, Meretíssimo. Pois bem. Mas antes disso, você será penalizado. Por favor, mostre para o tribunal a prova que possa responder a seguinte pergunta. Ok. Eu realmente não lembro. Ó, a lista de nomes? Uma lista de vigaríssimos armazenados no celular que a Gisele encontrou. Como essa? Ah, não é. Não é. Vou penalizar de novo. Eu vou perder ali a vida. Ok. Certo. Encontrados embaixo da vítima em pedagina. Talvez no celular mesmo? Toma essa! Então essa deve ser a prova que irá convencer todo mundo aqui. Não, não foi, não foi. Ok, ok. Eu preciso me lembrar. Certo. Talvez a Gisele? Como essa? Eu errei de novo. Os óculos? Como essa? É os óculos. Senhor Ricardo Maurício. O que foi? Faz isso não. Quase tive um infarto aqui. Esses óculos aqui são seus, não é mesmo? Ah, onde? Onde foi que você achou isso? O tribunal ouviu muito bem o que você acabou de admitir. Esses óculos são de fato seus. E eu vou te dizer onde é que eu achei, Senhor Ricardo Maurício. Esses óculos foram encontrados embaixo do corpo da vítima. Ah, embaixo do corpo da vítima? Ordem, ordem! Espera um minuto aí. Muita calma nessa hora. Eu não admiti muito menos confirmentando nada. Meritíssimo. Acho que as coisas ficaram bem claras aqui. Ao cair, Edgar Gital acabou agarrando os óculos do culpado. O culpado sabia que precisava achá-los e começou a procurar desesperadamente por eles. Mas o que ele não sabia era que estavam embaixo do corpo da vítima. E é por isso que ele demorou 15 minutos para fazer a ligação. Senhor Veríssimo, você... Você está acusando a testemunha de ser o verdadeiro culpado? Mas é claro, precisamente eu estou fazendo isso mesmo. Eu sei que eu estou certo. Ele é um assassino. Descobriu, Ver? Mais ou menos. Parece que o celular era a chave para resolvermos esse caso no fim das contas. Enfim, está na hora de nos levarmos desse cara. Eu vou acabar a caça dele. É isso aí. Aí, é tão empolgante ver você trabalhando assim de novo. De alguma forma, estou voltando a lembrar de quem eu era. E agora, ou nunca, tudo está por um fio. Eu estava esperando por esse momento. Ordem, ordem. Meritíssimo, a defesa está... A defesa está debochando o tribunal. Sem nenhum tipo de prova, a defesa está acusando a testemunha de assassinato. É, 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 é isso aí. Eu, eu não sou criminoso. E se é devolvido, foi casal de quinta categoria. Já que é assim, nós podemos ver isso tudo por um outro ano. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o porquê não ser o assassino. Ah, ora, mas isso, isso é fácil. Ah, por exemplo, tem um nome da vítima que escreveu, então... Ah, você está falando do nome X.L. E isso, até mesmo idiota como você conseguiria ler, não é? Mas nós já sabemos que a vítima que escreveu o nome... Afinal, o nome da ré é Gisele e a vítima era canhota. Em outras palavras, para que isso pudesse fazer a ré parecer culpada. O ré é o culpado usou a mão direita da vítima para escrever o nome dela no chão, não é isso? Ah, mas... Mas... Isso não significa que o verdadeiro culpado era alguém que a ré conhecia? Ah, pois senão a pessoa... Que... Peraí. Pois senão, como a pessoa saberia que o nome era Gisele? Digo, Gisele? Observação. A testemunha nem se quer conhecer a senhorita Corval nesse julgamento. Ah, eu me esqueci disso. Hum... Tinha como este maluco saber o nome da Gisele antes disso? Há um jeito. Seria melhor se eu conseguisse provar que a testemunha tinha como saber que... O nome da ré era Gisele? Pois bem, poderia a defesa nos dar uma explicação? Como a testemunha poderia saber o nome da ré? Hum... Ah, ela perguntou... Aquela hora que eles estavam no telefone, o Maurício tinha perguntado... Qual o seu nome, por favor? E ela falou Gisele. Então, ah... Não, o celular estava com ela. Ou a lista de nomes? Eu não sei qual desses eu... Eu entrego. Ah... Deixa eu ver, eu acho que eu vou entregar o celular. Não, não é o celular. Senhor Ricardo Maurício! Você estava sem o celular no dia do creme, não é? Ah não, acertei. E daí que eu estava sem ele? Quando você notou que havia perdido, o que você fez? O que eu fiz? Você não ligou para o seu celular para poder achá-lo? A hora é seu com você! Meritíssimo, essas perguntas não têm nada a ver com... Protesto negado. Senhor Veríssimo, aonde é que vou... Aonde você quer chegar fazendo todas essas perguntas? Você acha que o celular da testemunha e o culpado estejam de alguma forma relacionados? Sim, Meritíssimo. No dia do crime, Gisele Corval havia achado um celular no parque. E além disso... Ela recebeu uma ligação do dono do celular. Bip. Hum, alô? Ah, que maravilha. Estava procurando o meu celular. Ele é seu? Ah, que bom. Você ligou, a gente se encontra. Eu posso te devolver. Estarei rapidinho. Desculpa, eu não sei o seu nome ainda. Você pode me chamar de Gisele. E foi assim que você soube que o nome dela era Gisele. Ah, não. Mas você cometeu um erro fatal. Como um erro fatal? Minha cliente se chama Gisele. Mas o nome que está escrito no chão era Gisele. Esse é um erro que só ocorreria se... Peraí. Esse é um erro que só ocorreria se você só tivesse escutado como o nome dela é pronunciado. Oi? Ordem. Ordem tribunal. Merda, Espiritíssimo. Testemunha não tinha motivos. E o seu argumento seria? Simples, Meritíssimo. Normalmente uma pessoa não mataria uma outra pessoa sem um motivo. Senhor Ricardo Maurício não teve motivo algum para matar ninguém. Absolutamente correto. Eu não tenho motivo nenhum. Hum. Senhor Veríssimo. Meritíssimo. Poderia nos dizer qual o motivo a testemunha poderia ter tido? Hum. Fácil, Meritíssimo. Hum. Tem certeza disso, Vera? Se eu não conseguir dar uma explicação, então já era o julgamento, né? Bem, sim, mas... Nossa, está fazendo a voz errada para ela. Muito bem. Por favor, mostre o tribunal por algum motivo que prove a testemunha não tinha um motivo. Tinha... Ah, testemunha tinha um motivo. Isso aqui, talvez? Toma essa! O motivo do senhor Ricardo Maurício está bem aqui. Mas o que é isso? Uma lista? Esse é um dos números de telefone que foram encontrados na memória do celular que a reachou. E nós deduzimos que as pessoas dessa lista fazem parte de um certo grupo. Hum. Você? Você investigou todos esses números? Claro que sim. Essa lista telefônica estava armazenada na memória do celular. Os nomes e os números são de pessoas que são membros de um certo grupo de vigaristas. Mas, 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 o que? Vigaristas? Pode nos dizer o que esses números estão no seu celular, senhor Ricardo Maurício? Ah, e isso? É um traje? É uma invasão de privacidade? Tira e tal a lista telefônica do celular de alguém é um crime mais grave que assassinato. Vou ser um deles, vou ser um dos policiais invadir o Maurício perturbando o diálogo de uma deusa. Não interessa, senhor Ricardo Maurício. Tudo que eu quero é que você nos fale do que se trata essa lista. Hum, nem você, nem ninguém aqui sabe como um homem refinado como eu. Meritíssimo, a defesa, a defesa está aborrechendo. A defesa é aborrechendo, sem nenhum motivo algum. Protesto negado. Senhor Veríssimo, o que significa isso? Por que a testemunha tem números de um grupo vigarista no celular? Não é óbvio? A testemunha foi vítima do grupo, é um membro. O senhor Ricardo Maurício é um membro desse grupo. Ah, não! Ah, ui! Os números de telefones dos amiguinhos deles estão armazenados nesse celular. Se alguém investigasse sobre esses números de telefone, seria o fim da linha pra você. E é por isso que você precisou matá-lo. Não, não! Isso já... É demais! Até que isso faz muito sentido. Então, senhor Ricardo Maurício, poderia nos explicar isso? Ah, eu... Eu... Agora eu te peguei. Eu... Eu... Aquele... Aquele policia... Meritíssimo! O que foi, sen... O que foi, senhor Dóris? Meritíssimo! A defesa! A defesa está aborrecendo a testemunha, sem nenhum motivo! Você acabou de falar a mesma coisa ainda agora. Por, 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 por favor! Vamos refletir mais um pouco sobre a ligação, por favor! Hum, alô? Ah, que maravilha! Estava procurando meu celular. Ele é seu? Ah, que bom! Você ligou. A gente se encontra. Eu posso te devolver. A ré já havia prometido que iria devolver o celular. Depois, o senhor Ricardo Maurício só precisava encontrar com a senhorita Corval e pegar o celular. Então, por que ele precisaria matar alguém? Hum, um argumento válido. O que a defesa acha disso? Hum, se pensarmos desse jeito, então... Até que faz sentido. Então, acho que deveríamos pensar fora da caixinha. Isso, se nós pensamos assim, vejamos. Talvez aquele mané tenha visto algo na cena do crime que o fez cometer um assassinato. O que eu acho, senhor Veríssimo? Hum, bom... Eu não acho que o senhor Ricardo Maurício tenha intenções muito amigáveis quando foi buscar. Mas se ele tinha... Mas ela tinha prometido que iria entregar. Por que ele teria agido de forma hostil com a ré? Eu acho que a testemunha viu algo não muito agradável quando foi parar lá. Pois então, senhor Veríssimo, o que seria algo que não agradou a testemunha? Claramente foi o Edir está com o uniforme de policial. O que o senhor Ricardo Maurício viu foi a própria vítima. A vítima, você quer dizer o Edir digital? O Edir digital foi para um encontro logo após o turno do trabalho dele acabar. Sem tempo para mudar de roupa, ele foi ao parque usando o uniforme policial dele. A garota que achou o meu celular tacou o policial. Não tinha como ele saber que eles estavam ali no encontro, então ele ficou nervoso. Ele estava com medo do policial fazer algumas perguntas antes de devolver o celular. Se eu agir de forma suspeita, é capaz dele xeretar o meu celular. Desculpa, eu estou ficando rouco. Ele achou que possivelmente eles já tinham checado o que tinham no celular. Então ele entrou em pânico e isso que estava... é isso que ele está dizendo? Uhum, exatamente. O oficial de tal foi muito pelo simples fato de ter sido usado uniforme de trabalho. Senhor Torres, algum comentário? Eu... eu estou pensando. Hum, parece que a verdade finalmente veio à tona. A testemunha, senhor Ricardo Maurício, você está... Impressionante, nada bom como um cara formação de quinta categoria. O que você quer dizer com isso? Ah, prova, prova. Hum, esse cara está me assustando. Tudo o que você pensa em civilização está falando sobre esse celular suspeito. Números suspeitos? Isso, grupo de vingaristas, suspeitos, está tudo naquele celular. Mas quem disse que esse celular é meu mesmo? Cadê a prova? A comprovação. Você quer que eu prove que esse celular é seu? Eu já falei isso antes. Aquele celular que eu perdi, eu já achei. Você não tem a menor ideia de que pertence celular que você está segurando agora. Mas não tem como você dizer que ele é meu, seu imbecil. Como é que é? Hehehehehehe. Como é bom ver você ficando todo nervoso assim. Hum, parece que temos um problema com o celular em questão. De quem é esse celular? Sem ter como sabermos disso. Essa prova é inútil. Meretíssimo. Isso não é bom. Eu não posso deixar que ele vire o jogo desse jeito. Hum, esse celular. Tem alguma coisa que eu não vi direito. Tem que ter. Hum, talvez se eu... Digitais no nome. Já sei. A gente podia ver as impressões digitais. Impressões digitais? Isso mesmo, Meretíssimo. O senhor Ricardo Maurício deve ter deixado alguma digital nele. Oh, Verô. Está lembrado não? Você limpou o celular depois que a Gisele deu ele pra gente. Eu fiz o quê? É que você havia dito que estava coberto de areia e tal. Ah, limpo? Eu limpei? Eu limpo bem direitinho. Oh, como é bom ver esses lixos nessa conversa piada. Ah, ele conseguiu dar a volta por cima. Quantas vezes eu tenho que repetir? O meu celular também é aqui, tá vendo? Ah, e o propósito? Não dá pra você ver os números armazenados neste celular. Hum, hum. Devia ter sido alguma pene, mas todos os números do telefone sumiram misteriosamente. Está de sacanagem? Ele apagou todos os números que eu estava com prova. Ok. Senhor Ricardo Maurício. O que foi? Ele tomou sua voz? Parece que é lindo. Ele resta um pouquinho de esperança. Afinal, onde foi que você achou o seu celular? Ah, mas você é uma figura mesmo. E você não tem a menor ideia do que está falando, né não? Hum. Eu, eu, ai meu, agora eu me lembro de tudo. Ué, parece que a ligação caiu. Ah, que bom. Eu finalmente o achei. Então foi naquela hora que... Qual o problema, senhor divulgado? Por que você está com esse olhar frio pra cima de mim? Ferro, a gente deu um duro danado pra chegar até aqui, mas... Se a gente não fizer alguma coisa logo, ele vai acabar saindo impune. Eu sei disso. Esse celular tem que ser dele, só pode ser dele. Mas como é que eu vou conseguir provar isso? Senhor Veríssimo. Se você não conseguir provar quem é o dono celular, sua acusação não tem fundamento e assim não se sustenta. Parece que é o fim do jogo para você. Oh, não. Onde foi que eu errei? Não. Ei, não fique se culpando por ser um advogado medíocre. Você só cometeu um grande erro. Quem é você? Quem é você? Isso é algo que você tem que descobrir por conta própria. Quem, quem eu sou? Declaro encerrada a inscrição. Bom, se isso é tudo, terei que me despedir de vocês, senhoras e senhores. Eu tenho uma reserva naquele restaurante chiquérrimo da rua de cima. Obrigado pela assistência. Você teve um dia bem cansativo. Então, bom apetite. O que eu faço agora? Eu não tenho o que deixar por isso mesmo. Objeção. Um momento. Um momento, Meritíssimo. Boa, Fero. Eu acho que eu consigo sim provar. Provar? Provou o que, senhor Veríssimo? Tudo. Boa, Fero. Meritíssimo, a inscrição já acabou. Além disso, a defesa irá apenas aborrecer a testemunha com mais perguntas sem lógica e... Você não poderá assediar moralmente a testemunha. Entendido, senhor Veríssimo? Você ouviu essa, né? Nada de assédio moral pra cima de mim, senhor advogado. Por favor, Meritíssimo. Tudo bem. Mas será a sua última chance, senhor Veríssimo? Você poderá mostrar uma prova para o tribunal. É a minha última chance. Mas se você não for capaz de provar alguma coisa... Caso encerrado. Tanto para sua cliente, tanto para você. Você entendeu? Sim. Criu que esteja bem ciente disso, Meritíssimo. Mas a inscrição já acabou. Você prestou atenção no que eu disse, senhor Doris. Eu disse que o senhor Veríssimo poderia mostrar apenas uma prova. Pois muito bem, senhor Veríssimo. Essa é a sua última chance. É agora ou não, cara do show. Por favor, mostre a prova que irá revelar tudo o porquê disso. A quê? Cartão de visita? Toma essa! Puxa vida, muito obrigado. Tome, este daqui é o meu. Cartão de juiz. Epa, o que eu estou fazendo? Isto não é hora de ficar trocando cartão de visita. Meritíssimo. Tem uma coisa muito importante sobre este cartão e é... O motivo deste cartão ser importante é o verso dele. Bom, você escreveu o seu número de telefone no verso, mas... Mas é exatamente isso. Dá para você ligar para este número aqui com o seu celular. Hein? Agora? Mas o julgamento está rolando ainda. Está tudo bem. Você verá. Tá bom, então. Já que você disse... A defesa está planejando alguma coisa, senhor Veríssimo. Nós vamos ligar para o meu celular. E então o tribunal poderá entender tudo. Tanta coisa para fazer e você fica aí fazendo bobagem. Não! Não! Mas o que é isso? Por que meu celular? Não! E esse Tokigafuna é esse? Não! 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 Não pode ser! A propósito, antes que eu me esqueça, muito obrigado pela pancada na cabeça hoje de manhã. Acho que não será necessário eu dizer muita coisa a não ser isto. Quando você foi pegar o seu celular, você acabou pegando o meu por engano. Então foi isso que aconteceu. Você foi nocauteado pelo Sr. Ricardo Maurício. Ele é um homem que não liga para mais nada além do seu orgulho e de sua imagem. E para que pudesse esconder o seu envolvimento com um grupo de vigaristas, ele ficou paranoico e se tornou incapaz de pensar de forma racional. Então, o celular que o Sr. Veríssimo... É do Sr. Ricardo Maurício, obviamente. Falando nisso, como ele está agora, Sr. Dores? O Sr. Ricardo foi detido e acabou sendo levado para prisão. Meritíssimo. Muito bem. Pois bem, então. Declaro a Régis L. Corval Inocente Isso é tudo. Declaro encerrada a sessão. 8 de setembro, 14 de 16. Fórum local. Sala de espera número 1. Eu sabia que você voltaria a se botar para quebrar. Estou tão comovida pelo que fez por mim, Sr. Muito obrigada, Sr. Veríssimo. Eu sinto tão mal pelo Edir. Ele não fez nada para merecer isso. Acho que a culpa foi minha. Hã? Durante a minha vida toda, eu tenho sido cercada por nada, além de má sorte e falhas. A vida toda? Mas não é para tanto assim, né? Desde os meus seis meses, eu já caí do nono andar no meu prédio. Eu já fui atropelada por tudo e qualquer veículo. Já fui intoxicada por inúmeras comidas. Falei em quase todos os testes que eu me inscrevi e vivenciei. Quase todos os desastres. E nunca ganhei ou empatei no jogo da velha. A minha vida tem sido uma série de desastres sem fim. Meu Deus do céu, que horror! Até ir para a faculdade, eu o conheci como a deusa da desgraça. Então, na academia, todo mundo me chamava de Azarada Maravilha. A Azarada Maravilha? O pior de tudo é que meu azar sempre arrasta as pessoas para a minha vida. Como assim? Quando eu vejo alguém apuro, sempre tento ajudar. Ah, é? Você estava falando disso mais cedo. Que isso que aconteceu novamente, senhor? Tinha uma velhinha que estava andando para lá e para cá, toda nervosa na faixa de pedestres. E eu decidi ajudá-la e... Sem me dar conta, a gente estava tendo um jantar na minha casa. Ah, ah... Eu sei que o Edirne se foi por minha causa. Isso não é verdade. Aquela luva não tinha nada de especial. Foi só uma lembrancinha para que eu pudesse agradecê-lo por cumprir meu turno de noite. Ah, saquei. A culpa é toda minha, a morte do Edirne. A sua cabeça ficar uma lagunça só que... Olha, minha cabeça não está... Eu errei a voz. Minha cabeça também não está boa, igual o do Fênix. Ah, olha, minha cabeça não está tão ruim como antes. A partir de agora, eu irei atrás de uma vida nova. Na próxima vez que a gente se encontrar, eu... Eu garanto que a gente... Até lá, vou ter sorte para vender. Para dar e vender, senhor. Muito bem. Afinal, a deusa da desgraça é só um apelido maldoso. Pode crer. Eu vou conseguir. Eu prometo. Na próxima vez que nos veremos, a pessoa sem sorte, em vez da deusa da desgraça. É... Isso aí. Esse é o espírito. Bom, senhor Veríssimo. Alice, eu já vi ainda. Beleza. Boa sorte para você. Valeu. Tenha cuidado vocês também. Ai, ai. Que dia horrível. As minhas memórias voltaram, mas... Eu ainda estou me sentindo meio disperso. Mas você ainda... Mas você está bem. E é isso que importa. Você me preocupou a beça hoje, viu? Anda, bora voltar para o escritório. Hum... Eu estou conhecendo de perguntar, mas... Lá vai. Olha, eu sei que você não vai gostar muito da pergunta, mas... Quem é você mesmo? Oi? Eu achei que você tinha tido suas memórias haviam voltado. Naquele momento, eu comecei a lembrar de tudo. O inspetor Gaspar. Nós tivemos desavenços em alguns casos lá no passado. Mas ele tem nos ajudado um bocado em outros. O juiz. Ele é um velho doce e gentil que pode ser facilmente influenciado por outras pessoas. Mas no final, é ele sempre que dá a sentença mais justa. Ah... E aquele cara... Eu não faço a menor ideia de quem ele é. Eu acho que ele me conhece, mas... Parece que ele está me confundindo com outra pessoa. E essa garota... Alice? Você... Você finalmente se lembrou. Essa é a Alice Sato. A minha assistente. E... É isso. Eu tenho... Tantos momentos marcantes com ela. Por exemplo, teve uma vez... Ô, Verô. Tá sonhando acordado? O que houve? Você tá me encarando há um tempão. Tá me olhando assim. Porque tava com saudade, foi? Ah... Bom... Eu acho que senti. Sim. É como se a gente não se visse há anos. É? Bom, agora que eu tô na área, tá na hora de criarmos novas lembranças juntos. Ah... Tá aí. Boa ideia. Todos os números de telefone foram apagados no meu celular pelo Sr. Ricardo Maurício. Parece que eu vou ter que começar do zero. Anda, Verô. Bora lá na lanchonete comer um monte de sanduba. Tá bom. Vamos. Na verdade, não faz tanto tempo assim que ela voltou a ser parte da minha rotina. E essa história... Aconteceu uns dois meses atrás, numa tarde chuvosa. Foi isso, pessoal. Eu joguei todo o primeiro episódio aqui do jogo. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô... Eu já senti que eu tô ficando rouco. Mas deu aqui quase uma hora e cinquenta minutos. Vai dar quase duas horas, mas... Foi isso, pessoal. Obrigado se você acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Se possível, eu farei os outros episódios desse jogo. E eu quero que isso dê certo, né? Porque foi uma coisa nova pra mim. Então... Obrigado, pessoal. E falou pro Oxês. Falou. Amo vocês. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Aindo Expert. Alan Silva. Branca Pod. Mia Morningstar. Bruno M.F. Müller. Bruno Ribeiro Ferrer. Caio Pires. C. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. DJ Tiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fury Ômega. Fuiu Gui. Guilherme Venaccio. José Manuel Nascimento. Henrique Vantini. Eito Quirino. H. O que foi fabelado. Homem em paz. Landerino. Lagosta do STF. Lucas Fasconchelos. Lindo do Péu. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Lusca. Marro Rita. Mr. Kibble. Mara Gordinho. Lina Anderson. Rick Wolf. Involve o Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pipí de Oleão. Avelma. República Toca Pro Pai. Sara Vida. Sotsu Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jessica. Mil Favelado. E Yuki Sparks. GTX Minus.